Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que era o bastante, mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante, mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor